Eu tenho aqui mais exemplos de manipulação de arquivos em Python. Vamos agora abrir o dataset e colocar todo o conteúdo em uma única linha. Para isso, eu fui buscar um arquivo nesse portal, portal de dados abertos da cidade de Chicago. Aliás, em várias cidades americanas, também na Europa, inclusive, você vai encontrar portais como esse aqui, com uma quantidade imensa de dados disponíveis publicamente. Excelente para você trabalhar seu portfólio de projetos, por exemplo, para você praticar análise de dados, ciência de dados. São dados reais disponíveis publicamente. Uma quantidade imensa de conteúdo. Em quase toda a grande cidade americana você encontra um portal como esse, também em várias cidades da Europa. No Canadá também, inclusive, tem um portal incrível de estatísticas. No Brasil, tem um portal de dados abertos, tem uma quantidade até boa de conteúdo, que também pode usar, inclusive, se você quiser, como fonte de dados. Pois bem, vou fechar. E aqui está o arquivo. Vou fornecer para você. Está aqui, ó, salarios.csv. Vamos dar uma olhada no editor de texto? Veja que eu tenho nome, posição, departamento e o salário anual de várias pessoas que trabalham na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ok? São dados reais. Só lembrando isso. E aqui eu tenho para você os dados. Vou, então, abrir esse arquivo diretamente com a linguagem Python. Vou chamar a função open, vou indicar o arquivo e modo R. O que é o modo R? Leitura, não é isso? Pois bem. Vou chamar sua atenção para um detalhe. Aqui em cima, eu abri arquivo txt. Agora estou abrindo arquivo csv. Eu vou definir esses formatos daqui a pouco nos próximos vídeos. Usei a mesma função para isso, a função open, ok? Tem várias formas de você manipular arquivos em Python. Então, a função open talvez seja mais simples, mas tem algumas limitações. Depois eu vou ensinar alguns outros métodos para você. Por hora é suficiente, pode abrir. Pronto, arquivo carregado. Agora eu vou fazer o read, vou chamar o método read e vou gravar em uma variável Python. Nos exemplos anteriores, eu usei o read e já imprimi na tela. Agora eu vou chamar o read e o resultado eu gravo em uma variável Python. Então, executa. E na sequência, eu vou chamar o método split. Split é dividir em inglês. Isso aqui já é quase um curso de inglês também, não é? Incrível, não? Aprender programação, você ainda aprende também inglês por tabela. Sensacional. Pois bem, eu então vou chamar o split e pedir para dividir contra a barra n. Ou seja, quando encontrar o enter, o carácter enter, eu quero simplesmente fazer a divisão para o meu arquivo. Vou gravar tudo isso no objeto chamado rows, que significa linhas em inglês. E imprimo para você na tela. Lá está. Peguei todo o conteúdo do arquivo e coloquei uma única linha. Como eu sei que é uma única linha? Observe aqui no início. Abre colchetes. E aí, se você for até o finalzinho, coloca o mouse aqui dentro, move a barra de rolagem até o finalzinho. Olha lá no finalzinho, fechando colchetes. Isso aqui é uma lista. Uma lista de strings. Peguei todo o conteúdo do arquivo e coloquei uma única linha, uma única estrutura de dados em Python. Um exemplo para que você veja que isso é possível. Vejamos outro exemplo agora. Vou dividir o arquivo em colunas. Então, olha só o que eu vou fazer, hein? Vou abrir de novo o arquivo para leitura. Vou fazer o read e gravar no objeto, na variável Python. Vou fazer o split pelo contra barra n, que é o caractere enter. Ok? Vou criar uma lista vazia. Será que não cria uma lista vazia em Python? Pois bem. Vou agora criar um loop, um bloco com loop. Loop for. Para cada linha da minha lista de linhas, eu vou fazer alguma coisa. Mas, espera aí. Como assim eu sei que isso aqui é, na verdade, uma lista? Bom, se tiver alguma dúvida, é só você fazer isso aqui. Digita type e então busca o objeto rows. Executa. É uma lista Python. Pois bem, se é uma lista, estou em casa agora. Já sei o que fazer. Até porque eu já ensinei para você no capítulo anterior. Não é isso? Então, para cada linha da minha lista de linhas, eu vou fazer um split pela vírgula. Então, encontrou uma vírgula, ele vai fazer a divisão. Se você observar o arquivo original, veja que eu tenho os campos separados por vírgula. Também tem um problema aqui. Mas, calma. Problema de cada vez. Volta para cá. Faço, então, o split pela linha. E vou fazendo um append. Então, eu vou dividindo o meu conjunto de dados em colunas. E vou levando cada item para a minha lista que eu criei anteriormente, através de um loop. Executa. E, então, imprime na tela. Aguarde alguns instantes. E lá está. Veja que ele criou de novo uma lista, só que agora de listas, não é? A primeira lista tem o cabeçalho. A segunda lista tem os valores da primeira linha. A próxima lista tem a próxima linha. E assim sucessivamente. Olha lá que legal. Foi fazendo a divisão item a item. E colocou cada um dos itens como elemento da lista. Eu não sei se você percebeu, mas eu vou chamar, então, a sua atenção, Eu pedi para fazer a divisão por vírgula, não foi? Então, cada coluna, está aqui em cima, aliás, hein? Vou dar um enter aqui para você visualizar melhor. Cada coluna está separada por vírgula. Mas observe o nome das pessoas. O que tem ali no meio? Uma vírgula. Pois bem. Isso aqui é para chamar a sua atenção e tomar muito cuidado quando você estiver manipulando arquivos, em especial arquivos com delimitadores, como é esse caso. Veja que, nesse caso, ele colocou o primeiro nome como um elemento, o segundo nome como um elemento. Mas, se você observar, só tem uma coluna de nome. Então, nome e sobrenome deveriam estar juntos. Mas eu mandei fazer a separação por vírgula, ele, então, fez o que eu pedi. A parte inteligente do processo é você. Não é a linguagem de programação e não é o computador. É você a parte inteligente do processo. Você tem que saber o que você quer, saber o que você vai solicitar a linguagem para que ela execute. Esse tipo de problema aqui acontece com frequência, porque, às vezes, o caractere não é usado de maneira apropriada. Eu trouxe esse exemplo exatamente para chamar a sua atenção para um problema que é comum em análise de dados. Temos que lidar com isso no dia a dia. Se quiser, inclusive, aprender a lidar com isso, eu ensino a formação na lista de dados aqui mesmo em nosso portal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau.